Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Outro módulo da Vidro Ocean é uma demonstração de que são esses flutuadores aqui, né? São boias, verdadeiras boias, que estão com sinalizadores, que são rastreados por satélite e distribuídos ao longo do planeta como um todo, gerando, passando informações via satélite de salinidade, quantidade de sais, temperatura e, em alguns módulos, até a quantidade de oxigênio dissolvido na água do mar. Acho que é. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.